Você vai prestar famema esse ano e ainda não faz ideia de como proceder na redação. Faz o seguinte, se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, trazendo sempre conteúdo de qualidade para todos vocês. E nessa aula, a gente vai trabalhar sobre a famema, sobre as características dessa prova. No entanto, creio eu que seja muito plausível, muito pertinente a metodologia de estudar temas anteriores para a gente ter uma percepção de características gerais dessa banca. E é justamente isso que eu vou fazer com vocês nesta aula. A gente vai estudar e trazer o modelo também de redação a partir da famema 2023. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero pedir aquela gentileza de sempre para vocês. Curta esse vídeo já no começo para não esquecer. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que vão prestar essa prova. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva e ative o sininho de notificações. Lembrando que tem vídeo toda semana para você. Agora sim, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente dito. E eu já começo a nossa aula jogando o nosso tema de redação. Dá uma olhadinha aqui embaixo. O tema de redação da famema 2023 foi justamente esse. O crescimento do e-commerce no Brasil ameaça a existência das lojas físicas? Veja que esse tema começava com uma comanda que inseria uma pergunta. E toda pergunta, gente, pensa comigo, ele acaba dando margem para uma resposta a partir das opções explícitas nessa comanda de redação. Ou seja, você tinha duas possibilidades de escolha, certo? Ou número um, o e-commerce vai acabar com as lojas físicas. Ou número dois, o e-commerce não vai acabar com as lojas físicas. Então a gente tinha que começar fazendo uma leitura crítica desse tema a partir dessa possibilidade de nós nos posicionarmos diante de um questionamento que ele traz. Uma reflexão que ele traz que é extremamente contemporânea. Que interessa a muita gente tendo em vista o nosso modo de produção capitalista. Mas antes de definir uma posição, era fundamental você fazer leitura, obviamente, dos textos motivadores. Por que, professor? Porque esses textos motivadores nos dão uma ideia mais clara do que a banca deseja, de quais são as expectativas. Veja que apesar dele dar duas possibilidades de escolha, de posição para ser assumida, quando você faz a leitura dos textos motivadores, você consegue ter uma percepção um pouco mais aprimorada, mais acertada do que realmente a banca quer, da posição que você deve assumir mediante essa polêmica. Então a leitura dos textos motivadores é essencial, não para extrair dados e informações, mas para você ter um norte na produção textual. Editor, sobe para mim o primeiro texto então. Vamos fazer a leitura comigo? No Brasil, o comércio feito pela internet, denominado de e-commerce, registrou faturamento de R$ 161 bilhões em 2021, uma alta de 27% em relação ao ano de 2021 anterior. Os dados são da NelTrust, empresa que monitora 85% do e-commerce brasileiro, quase a sua totalidade. O levantamento também mostra um crescimento de 17% nos pedidos em 2021. Segundo Paulina Dias, líder de inteligência da NelTrust, três fatores explicam o resultado positivo do setor. A pandemia, os avanços na logística e a mudança de comportamento do consumidor. Veja que esses dados trazidos por essa referência de autoria, reforçam as transformações que estão acontecendo na questão do mercado consumidor, dos hábitos e dos costumes da forma de comprar do brasileiro. O e-commerce cresceu e quais são os fatores? Gente, nós tivemos a pandemia, 2020, 2021 e 2022. Obviamente, esse segmento do e-commerce cresceu substancialmente, influenciado pelo fato de você ficar em casa e fazer as compras apenas por meio da internet, ou em grande parte por meio da internet. Além disso, nós tivemos um grande avanço na logística. Logística essa que se refere ao processo de entrega de produto. Você deve ter percebido que as entregas desses produtos ficaram mais eficientes e mais rápidas, mais dinâmicas. Olha que interessante, tentando suprir, com certeza, uma das grandes problemáticas do e-commerce hoje. Você compra um produto e às vezes tem que esperar duas, três semanas, às vezes até meses, se o produto é estrangeiro, é de fora. E com o processo cada vez mais eficiente da logística, houve o encurtamento da entrega desse produto. E algumas empresas conseguem até atender a demanda no dia seguinte, em dois, três dias. Olha que interessante essa praticidade hoje do e-commerce. E por último, a gente coloca aí, ou ela coloca, que houve uma mudança do consumidor que passou a optar cada vez mais pelo e-commerce, pelo conforto do lar, e comprar pesquisando pela internet, pesquisando inclusive a variação de preços. Texto esse, primeiro, muito importante para você ter uma ideia de que o e-commerce cresceu substancialmente e está cada vez mais tomando uma fatia do mercado e consumidor de entregas e serviços, bens e serviços. E olha só o que diz ela também. Ele, claro, o consumidor, começou a entender que poderia comprar online e depois trocar na loja. Você viu um produto na loja, mas está com pressa? Deixe para comprá-lo online. Quando a fila, o consumidor também opta pela compra online, afirma Paulina. Ou seja, vários fatores que influenciaram as escolhas e o comportamento desse consumidor. Já o texto 2, que era um pouco mais longo, trazia essa informação. Editor, sobe para mim, por favor. O comércio feito pelas lojas físicas do varejo nas ruas e em shoppings tende a acabar ou ser ameaçado pelas vendas online? Veja que esse texto número 2, ele acaba dialogando diretamente com a comanda de redação, fazendo uma pergunta muito similar ao que é feito na comanda, no elemento central da redação. Provavelmente não. Olha só a afirmação que o texto 2 traz. Não vai acabar. A loja física não vai acabar. Provavelmente não acabe. Há estudos que corroboram essa tese. No ano passado, o Euromonitor, empresa de análise de mercado, divulgou pesquisas segundo a qual, ao menos até 2025, mesmo com a tendência de crescimento do e-commerce, as lojas físicas continuarão respondendo por 82% no total de vendas. Ou seja, ainda em 2025, uma fatia muito substancial do comércio vai ser realizada em lojas físicas e não pelo e-commerce. Há um encanto nas lojas físicas do varejo que é insubstituível. O cliente é atraído pela apresentação do produto na loja e obtém, na hora, aquilo que deseja. Soma-se a isso, o seu contato com o produto, o toque, a experiência da textura, do aroma, do peso, do caimento. O usufruir desse momento é reconfortante. Perceba que esse texto está colocando como um dos argumentos centrais para defender a ideia de que as lojas físicas não vão ser extintas, é que a loja física traz algumas experiências que a loja online não traz. A loja física permite que você tenha um contato com o produto, permite que você experimente o produto, permite que você tenha uma sensação imediata com o produto, e isso lhe causa uma sensação também de satisfação quando você compra e recebe de imediato esse determinado produto. Ou seja, uma experiência que somente a loja física consegue conceder e a loja online não. O usufruir desse momento é reconfortante. E por mais que a tecnologia avance, os sistemas de delivery se tornem eficazes e sejam reduzidos os prazos de entrega, o prazer da compra presencial dificilmente será superado. No mundo ocidental, comprar é uma experiência que faz parte da vida cotidiana. E para milhões de pessoas, ir às compras se tornou um programa de lazer. Veja, comprar não é apenas adquirir um determinado produto. Comprar também significa ter lazer, sociabilização, contato com demais pessoas. Vai muito além apenas da esfera da questão prática de adquirir um produto. Continuando ainda o texto número 2. Sistemas culturais consolidados não costumam mudar tão rapidamente. Essas mudanças rápidas acontecem quando ocorre uma disrupção tecnológica que agrega valor inquestionável a um produto ou serviço. Por exemplo, não se pode comparar os serviços de streaming como Netflix às antigas locadoras de vídeo. O avanço dessas tecnologias em relação às que antecederam é indiscutível e provoca rápida mudança dos costumes. No entanto, esse não é o caso do e-commerce, que agrega vantagens no processo de venda, como a praticidade ao consumidor, mas implica desvantagens, como a impossibilidade de testar o produto. Veja então que esse texto número 2 traz uma defesa à ideia de que o e-commerce não vai acabar tão cedo. E aí nós temos por último esse terceiro texto que diz o seguinte. Nos últimos anos, as compras feitas pela internet aumentaram de forma significativa, abrangendo desde roupas até alimentação. Hoje, a maioria das pessoas já comprou algum produto pela internet e escolheu essa forma de compra, justamente porque recebeu vantagem em relação às lojas físicas. Em primeiro lugar, há facilidade à comunidade de se comprar online. O consumidor pode se deitar no sofá e de lá mesmo pedir uma pizza ou jantar. Em segundo lugar, se o problema é a falta de tempo de ir para ir às lojas físicas, ele pode fazer a compra de forma bem simples e rápida pela internet. Além disso, as mercadorias que são vendidas de forma online geralmente têm avaliações de pessoas que já compraram e usaram o produto. Perceba que o texto 3 traz inúmeras vantagens acerca da opção online de compra, que hoje existe uma grande praticidade que facilita demais a vida do consumidor. Continuando. Essas opiniões podem ajudar um consumidor a saber se o artigo é realmente bom para que possa comprá-lo com mais segurança. Outra grande vantagem de se fazer compras virtuais é a economia que se pode fazer. De fato, a economia é grande porque você fica comparando o preço e você vai atrás do produto mais barato, mais acessível. Os preços na internet costumam ser bem mais baixos comparados aos preços dos itens das lojas físicas, por terem menor custo também. Em suma, o consumidor encontra o que precisa na internet com preços muito melhores dos que os das lojas físicas e isso pode ajudá-lo a economizar muito também. O que vocês viram então? Vamos analisar os três textos agora, tentar colocar juntamente no mesmo balaio. A gente pode constatar que nenhum dos três textos fala da extinção das lojas físicas. Vocês perceberam? Eu quero que vocês fiquem antenados com isso. O texto 1 e o texto 3 falam bastante das vantagens das lojas virtuais, do crescimento do comércio e da praticidade da questão de comprar online. Mas em nenhum momento, nem o texto 1 e o texto 3, que falam das vantagens do online sobre as vantagens da compra física, abordam a extinção das lojas físicas. Perceberam? Isso é muito importante. Já o texto número 3 justifica por que as lojas físicas não vão acabar. Em nenhum momento, o texto 2 fala também da questão da substituição de uma modalidade por outra. Ele simplesmente alega que sim, que a compra online é realmente vantajosa em vários aspectos, só que ela tem limitações que nunca vão ser superadas e essas limitações são atendidas plenamente pelas lojas físicas, como é o caso de experimentar o produto, de ter essa sensação de realização na compra de um produto, de lazer e sociabilização. Então veja que existia uma possibilidade de seleção de um lado a partir daquilo que os textos apresentam de maneira bem tendenciosa. Dá para captar? Pelos três textos, a gente consegue conceber a ideia de que eles estão nos dando pistas de que a gente deveria se posicionar, de que maneira? De que as lojas físicas não vão acabar em detrimento do aumento do e-commerce. Ah, entendeu? Veja que essa posição número 2 que a gente vai adotar, que a gente citou lá no comecinho da aula. Então perceba que antes de você definir a sua posição, a cerca de uma problemática trazida pela comanda, é muito importante você fazer a leitura dos textos motivadores para tentar perceber ao máximo possível o que eles trazem de pistas, de sugestões, para que a gente possa estabelecer um melhor norteamento de acordo com a demanda, com a expectativa da banca. Beleza, professor. Agora que eu sei a posição que eu vou adotar estrategicamente, como é que eu faço um modelo de redação bem bacana? Calma, querido aluno, que eu trouxe para vocês um modelo. Não poderia ser diferente numa aula de redação, mais do que justo, mais do que necessário apresentar exemplos, modelos para você se dar muito bem e, claro, fazermos uma diferença enorme na vida dos estudantes. Então, olha o que eu pensei. Eu pensei em partir da seguinte tese, que o e-commerce, por mais que venha a crescer, não irá acabar com as lojas físicas. Beleza, mas quais argumentos eu poderia colocar, então, no meu projeto de texto? Olha no que eu pensei. Eu pensei em construir uma redação a partir de quatro parágrafos, aqueles quatro parágrafos tradicionais da dissertação, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. No desenvolvimento 1, eu pensei em abordar uma das questões, um dos argumentos bem fortes para provar que o e-commerce não vai acabar definitivamente com as lojas físicas. Eu pensei em falar o seguinte, trazer informações até mesmo norteadas pelos textos motivadores. As compras físicas estão associadas aos hábitos de consumo da modernidade e ao lazer também, além de representar formas de socialização. Essas formas de socialização não foram mencionadas nos textos motivadores. Eu estou trazendo a mais a partir da minha interpretação e do meu entendimento. Então, veja, o primeiro argumento que eu coloco é que isso, a da compra física, está associada aos nossos hábitos, aos nossos costumes, à nossa cultura. E é prazeroso porque faz com que a gente tenha uma grande socialização também. Esse é o primeiro argumento. Agora, o segundo argumento que eu selecionei para colocar em D2 é o seguinte, o e-commerce possui inúmeras vantagens. Isso é inegável, né? Mas também apresenta o quê? Desvantagens. Então, no segundo argumento, eu vou atacar essa lacuna que o e-commerce apresenta, que não vai substituir as compras físicas, beleza? A partir dessa estratégia, uma vez traçada, vamos ver o nosso modelo de redação. Mas, antes mais nada, quero fazer uma pergunta para você, meu caro estudante. Está treinando redação? Quer se preparar muito bem para a FAMEMA este ano para conseguir entrar finalmente na faculdade dos seus sonhos? Então, faz o seguinte, vem para Corrige-me. O link está na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso a inúmeros temas de redação. Você vai ter acesso a várias videoaulas que podem ajudar você a melhorar cada vez mais o processo de produção redacional. E, atualmente, vale sempre lembrar, nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Então, você está esperando o que para entrar para essa grande família de vencedores? Acesse a Corrige-me. Pronto, feito isso, nosso merchan básico. Afinal de contas, é o nosso grande ganha-pão aqui, além das curtidas e do compartilhamento de conteúdo que você pode fazer, que ajuda demais a gente também, tá? Agora, a gente vai para o nosso modelo. Veja aí a nossa introdução, como a gente elaborou. Olha só, você que está acostumado a acompanhar as nossas aulas já, sabe muito bem que eu divido bonitinho para vocês o texto a partir de legendas que são bem explicativas, beleza? Então, veja que na introdução nós temos a contextualização, a problematização e a tese e proposição. Essas estruturas, 1, 2 e 3, são divididas cada qual em períodos distintos. Vale lembrar que um projeto de texto estratégico, um texto muito bem escrito, é sempre dividido em períodos e cada um desses períodos tem funções específicas. Dessa forma, o corretor, quando lê o seu texto, ele tem realmente a impressão de que o aluno tem capacidade articulatória e uma capacidade também textual muito grande e, certamente, sua nota vai ser muito boa. Vamos lá, então, para o primeiro período em vermelho, que é a nossa contextualização, que é a nossa visão geral acerca desse assunto. Ao longo de duas décadas, as novas ferramentas tecnológicas operaram uma profunda transformação social nas mais diversas esferas humanas. Veja o que a gente fez. A gente não entrou no mérito do assunto propriamente ainda. A gente simplesmente contextualizou. Contextualizar nada mais é do que localizar o leitor, o corretor, em relação ao assunto que vai ser abordado. Não ao tema, mas ao assunto, que é essa visão mais ampla que a gente pretende abordar ainda. Beleza? Na sequência, a nossa problematização, quando a gente vai inserir as palavras-chave propriamente do tema de redação e, claro, o problema em questão. Nesse sentido, a maneira de consumir também se modificou com o surgimento do e-commerce. Olha a palavra-chave aí aparecendo. Que vem tomando um espaço cada vez maior como opção de compra de produtos ou mais diversos. Perceba? A gente contextualizou e depois, nesse caso aí, no segundo período, a gente inseriu o problema, a questão do e-commerce crescendo cada vez mais. E, na sequência, a gente vai inserir a tese e a nossa proposição. Tese é o nosso posicionamento diante do questionamento dado pela comanda. E a proposição nada mais é do que a antecipação dos argumentos que a gente pretende colocar em D1 e D2. Vamos lá. Assim, apesar de haver um forte receio de que as compras online acabarão com o comércio tradicional, isso dificilmente irá se concretizar, haja vista que as lojas físicas estão inerentemente relacionadas à cultura do consumo e também porque o e-commerce possui limitações. Percebeu o que a gente fez? A gente elencou bonitinho o que a gente pretende fazer em D1 e depois em D2. Já no desenvolvimento 1, veja que eu dividi o nosso parágrafo em quatro períodos, cada qual com uma função também. Em que o primeiro período, em vermelho, vocês podem observar, é o nosso tópico frasal. Aquele período inicial formado por uma sentença, por uma afirmação que delimita o teor daquele parágrafo. Já o segundo período, eu utilizei para recrutar um repertório sociocultural produtivo para legitimar as minhas afirmações aqui. No terceiro, eu estabeleci uma argumentação que nada mais é do que uma análise desse repertório associado ao conteúdo que eu me comprometi a discutir no tópico frasal. E no último período, eu trago um fechamento para encerrar a discussão deste parágrafo. Bora lá! De início, é relevante elucidar que a compra física é algo arraigado à cultura ocidental e tem forte influência nos hábitos do brasileiro. No documentário nacional Criança-Alma do Negócio, tem-se um levantamento de como o consumo é imposto aos homens desde o nascimento, além de, através de depoimentos de psicólogos, ressaltar a inexorável relação da experiência sensível com o objeto desejo como catalisador do consumo. Perceba o que a gente colocou nesse repertório aí. Esse documentário, inclusive, que fala da questão do consumismo infantil, ele aborda, entre tantas outras coisas, como nós somos impulsionados e estimulados a consumir bastante desde que nós nascemos, com o bombardeio de propagandas, etc. E, além disso, esse texto, esse documentário, melhor dizendo, traz relatos de psicólogos, autoridades no assunto que falam dessa relação da experiência imediata e sensível com o objeto. Experiência sensível é o contato físico com o produto mesmo de consumo, que é um catalisador do consumo, ou seja, você tem um contato físico e aquilo te estimula a querer comprar cada vez mais produtos. Então, isso é o que a loja física propicia para a gente, a experiência física, o contato com o produto propriamente. Na sequência, nós temos uma argumentação que analisa esse repertório também. Ou seja, quando o indivíduo passa pela experiência de tocar, cheirar e provar determinado produto, sente-se estimulado a adquiri-lo, algo que só é possível na esfera real do ambiente das lojas físicas. Olha só o que a gente está ressaltando, a loja física aqui que tem essa vantagem. Nesse sentido, para fechar esse parágrafo, vê-se que a cultura do consumo está ligada à experiência sensível que só os shopping centers e demais locais semelhantes podem propiciar. Aquela questão que envolve o prazer da compra. Entenderam? Ficou bem bacana esse parágrafo aí, né? Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento agora. Veja que a divisão do parágrafo é mais ou menos semelhante, só que a estratégia foi alterada. Veja que a gente traz quatro períodos de novo, só que dessa vez tem uma diferença. Qual a diferença? Eu não trouxe repertório. Pô, professor, mas você vai deixar sem repertório mesmo? A banca famema? Gente, se eu conseguir me articular linguisticamente muito bem, trazendo argumentos sensatos, coerentes com a realidade, então isso basta para o meu corretor desde que, claro, eu já tenha feito uso de outros repertórios em outros momentos, como eu fiz no desenvolvimento 1. Vamos fazer leitura? Ademais, é evidente que o e-commerce, mesmo diante de inúmeras vantagens, também apresenta certas limitações. Argumento 1. Em vista disso, na opção da compra online, não existe a possibilidade de se deparar concretamente com o objeto de desejo, estando sujeito a uma percepção subjetiva sobre ele. E, embora haja a possibilidade de consultar opiniões avaliativas feitas por terceiros, não há garantias reais de que todas as experiências de compra serão as mesmas, ou seja, é tudo muito subjetivo, é tudo muito incerto, apesar do produto parecer bom, necessariamente, os depoimentos também garantiriam isso e, necessariamente, não quer dizer que a sua experiência com esse produto será a mesma. Argumento número 2. Vale lembrar também que o número de golpes envolvendo as transações online cresceram exponencialmente no Brasil, afetando principalmente os idosos, os quais carecem de maior conhecimento para efetuar qualquer tipo de ação na internet, o que inibe a garantia de negociações seguras. Vocês estão percebendo que a gente elencou tanto no argumento 1 quanto no 2 as desvantagens, melhor dizendo, da compra online? E agora, para fechar esse parágrafo, desse modo, é claro que o comércio eletrônico não é capaz de suprimir o modelo convencional que é a compra na loja física. O que vocês acharam? Ficou bacaninha? Ficou redondinho? É muito importante você tentar sempre aprofundar a discussão. Ah, professor, poderia inserir, de repente, um repertório para fechar o parágrafo numa espécie de comprovação? Claro! As estratégias são as mais diversas que você pode recrutar e utilizar e tudo isso depende, obviamente, do seu conhecimento, da sua experiência com a redação. E para fechar definitivamente esse parágrafo, vamos lá para a nossa conclusão. Vale lembrar que a Banca Famema permite que você faça uma intervenção a depender do tema. Mas vamos pensar uma coisa? Será que essa temática, essa questão que ele faz, que ele levanta na comanda, permite que você analise um problema a ser resolvido, a ser sanado? E a resposta é que você chega é não. Reparem que a temática não é uma questão de ordem social que permita uma intervenção, uma solução. Portanto, você não precisa se preocupar com a intervenção desse caso. A não ser que a Banca Famema, em um ano de execução que você vai ter a prova, de repente, peça uma temática mais de ordem social. Aí, se você quiser colocar uma intervenção, você pode, você não vai ser punido por isso. Veja que essa conclusão, ela foi efetivada a partir de três períodos. E cada período, de novo, tem uma função específica. O primeiro período, em vermelho, é o momento que você faz a retomada da tese, retomada do problema, retomada daquilo que você se preocupou em debater acerca desse assunto ao longo da introdução e dos desenvolvimentos. No segundo período, nós temos a síntese dos argumentos centrais que foram apresentados. E já no terceiro período, em verde, nós temos o que? Um fechamento definitivamente, um arremate da questão do desenvolvimento do seu texto, da sua conclusão propriamente. Vamos lá, então, para a leitura agora. Dado o exposto, ratifica-se que as lojas físicas não serão suplantadas pelo e-commerce. Ratificar é confirmar, tá? Isso por conta da cultura do consumo instalada pela experiência imediata com o objeto e também devido às limitações das transações online. Verificaram que a gente trouxe, nesse segundo período, de fato, o que a gente colocou em D1 e D2, uma síntese? Pois bem, é dessa forma como a gente procede, beleza? Nesse sentido, é mais razoável pensar que para cada tipo de operação há espaço para atuar e se beneficiar. Ou seja, cada vertente comercial, cada modalidade vai ter sempre espaço e os comerciantes vão sempre poder se beneficiar de acordo com a sua versatilidade também. Há comerciantes que trabalham com lojas físicas e virtuais ao mesmo tempo e praticam preços diferentes. Olha que interessante, né? Gente linda, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se por acaso ficou alguma dúvida, querem sugerir aulas diferenciadas que a gente não tem disponível hoje no nosso canal, faz o seguinte, deixe nos comentários, pergunta lá, insere a sua sugestão que sempre vai ser bem-vinda aqui no nosso canal. Valeu mesmo, gente linda, bons estudos e até a próxima aula! e aí tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Obrigado.